de volta com o balanço geral na TV Leste um e vinte e dois, é hora do esporte, eu tô com essa bola aqui, mas é hora da bola pesada, é, gosta dessa cheira? Nós gostamos, é bola pesada, segura aí, segura aí, é a bola pesada, aqui é pivô nato, hein? Governador Valadares sediou no fim de semana a etapa final da taça Valadares de futsal, essa foi a sexta edição da competição que contou com a participação de atletas locais e de outras cidades mineiras, pode balançar. Doze equipes disputaram a competição em busca do título, a segunda etapa da taça Valadares de futsal aconteceu na praça de esportes em Governador Valadares, a disputa englobou as finais do campeonato, Bruna é atleta há mais de dez anos, ela participou pela primeira vez da competição e representou a equipe de Laginha, cidade da região da zona da Mata Mineira. É a primeira vez que eu estou aqui, né? Participando dessa taça Valadares de alto nível, é um prazer enorme, esperamos que a gente faça uma boa competição e estamos disputando agora o primeiro jogo aqui, ó, tá? É pegado, competição pegada e em nome de Jesus a gente vai sair com a vitória e vamos ser campeão. Desde os nove anos eu pratico esporte, tenho vinte anos, pô, é muito bom, jogar futebol é bom demais e é um prazer enorme também. Outras atletas já disputaram edições da taça Valadares de futsal. Mais uma vez, as jogadoras entraram em quadra com boas expectativas. Pela segunda vez participando da etapa final da taça, né? Com o time de Salinas, já participei de outra edição com outras cidades também. É um prazer enorme estar aqui, representando a minha cidade. que a gente sabe que essa etapa final só tem os grandes, todo mundo que tá aqui quer ganhar, vamos lutar aí pra chegar numa final, se Deus permitir. Representa tudo, a taça Valadares é uma competição muito grande, que assim, traz diversos atletas de diversas cidades diferentes e é uma oportunidade muito grande pra gente, né? Espero que o nosso time Valadares possa destacar e a gente chega na final e se Deus quiser sair campeão daqui. A taça Valadares de futsal acontece desde 2018. Desde então, a competição se expande e atrai um número maior de participantes, como avalia o técnico da equipe de governador Valadares. A taça Valadares vem ganhando uma dimensão enorme, né? Desde 2018 sendo realizada e Valadares sempre sediando a fase final, né? As equipes que se classificam na região vêm pra essa disputa e esse ano com um nível técnico altíssimo, né? Principalmente no feminino, o destaque muito, que esse ano tá com um nível muito elevado, o masculino já tradicionalmente tem equipes muito fortes, então a equipe de Valadares se preparou bem, né? Com as meninas que estão aqui treinando diariamente, temos também algumas meninas que vêm pra nos ajudar na semana da competição, a gente espera fazer mais uma grande competição, representar bem o município e essa equipe de tanta tradição, não só no estado de Minas Gerais, mas como em todo o Brasil, a referência que se tornou o futsal feminino de governador Valadares. O diretor de esportes, Guilherme Frossardi, explicou que o evento movimenta a economia da cidade. Além de entrada de renda, porque todos ficam no hotel, alimentação, essas coisas todas, vão pro shopping todo dia, vão pros botecos, então, além de ter os eventos pra a geração mais nova, ver um futsal de alto nível, né? Porque aqui tem, hoje, nessa edição, nós temos 30 atletas que já participaram da seleção brasileira, tanto masculina como feminina, porque as cidades menores investem muito, eles trazem jogador do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, então, quer dizer, o nível é muito alto. A final da Taça Valadares de futsal teve o seguinte resultados, né? A categoria masculina é quem levou a melhor, foi a equipe de Pedra Azul, já no feminino, foi a equipe de governador Valadares, que sagraram-se aí equipes campeãs, tá aí, ó, tá dado o recado, vem comigo!